E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. 3, 2, 1 e... Não vai arrumar nada pra mim, você é um trouxa. Tá ligado, meu marido, que você fica nas coxas. Depois dessa batalha, você vai sair com a cara roxa. Manda punch, vai dar sim, vai contra mim, te falta força. Com certeza eu tô sabendo, você não faz R.A.P. E o cara vem da Norte, ele é pronto pra te bater. Zona Norte de São Paulo, tu acabou de conhecer. Mas meu parceiro eu tô bem forte. Eu sei que você é bom, que você é um oponente forte. Mas se vir rimar comigo e você vir que eu tô com a sorte, Você vai conhecer o canino do monstro da Zona Norte. Calma, 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 calma... Da Zona Norte, você sabe, eu também vim. Mas calma, porque é minha guima aqui, eu faço você de chacota. Ai, eu sou o Prado, eu sou o Monstrão. Você pra mim é o R.A.U.P.T. Agora eu vou te assassinar. Você é o teto, você é o chão, você é tudo na rima. Hoje você é só o chão, por isso que eu vou pisar em cima. Você que não, falou até do Mu que faço improvisação. Mas sabe por que eu vou improvisando? É claro que não é o suficiente pra te levantar nem 10 anos, malhando. Mas assim também, tá ligado, nega, agora eu não tô bem? Só que sem maldade, você não representa essa cultura. Satisfação quadrilha do Pix, mas faltou o jogo de cintura. Freestyling! 3, 2, 1, GIMA! Quando eu gimo, eu sou genuíno, faço a obra-prima. Cê é o Prado, é o mais pesado, mas quem dera fosse em rima. Mas hoje você vai tomar, sabe por que que eu gimo e eu mando bem? Parece o vilão do Sonic, não vai ganhar nem babando o meu Eggman. Tá ligado, pai, eu vou te bater, cê não se adianta. Nesse jogo eu prefiro o seu Sonic, mano, eu corro na rampa. Eu sou peso pesado, porque eu sou lutador. Se você não soma, você some. Porque o Prado é peso pesado igual sumô. Peso pesado igual sumô, igual sumô. É outra luta, eu te matei, ninguém ajudou. Ninguém ajudou. Você não entendeu, sabe o que eu faço. Rima que é boa, você é um demente. Somou ou sumou, Breno zimou e cê sumiu da frente. Tá ligado que o Prado te atropelou. Nós lutou judô e ninguém te ajudou. Canelada, cê tá com dor? Não! E agora cê vai. Canelada de Muay Thai. Mais um na minha frente que cai. Não, 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 não. Na sua frente eu não caio, não. Cê vai entender. Sabe que eu guimo, você é vacilão. Pra você me dar uma canelada, sua outra perna nem vai ficar no chão. Mas tudo bem, eu vou além. Cê não entendeu que eu guimo, aqui você tá na encolha. Ou aquele eu que dou furacão na aldeia da folha. Vai ter uma improvisação, pra mim você é o vacilão. Tem hora que a mente voa alto e nós tira os dois pés do chão. Sabe por quê? Porque eu vou te bater e as cartas tá na mesa. Voadora de dois pés, ficar no chão é papel da sua cabeça. É, demorou, mas eu tô no lamento. É porque eu sou o b-boy, se a cabeça tá no chão, eu tô fazendo moinho de vento. Cê não entendeu, Trutão? Que eu faço tudo de improvisação. Só que acho que sua ponte se comprometeu. Cê tá ligado que eu vou te bater? Cê se dói porque não faz o free. Cê gira no chão e eu giro o São Paulo. Um ótimo b-boy e um péssimo MC. É isso que você serve. É por isso que hoje o rei do Detroit apanhou pro moleque da plebe. Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas e quais temas que você mais gosta aqui no canal RimaSolo HD. Então bora lá continuar com o vídeo. Eu comecei fazendo rima, você que se comprometeu. Cê começou falando sobre história, quer falar da sua trajetória, cê vai pro museu. Porque cê tem as suas histórias, trajetória eu também tenho meu. Mas eu posso falar que eu já te amassei no tanque e já te amassei no coliseu. Entende? Eu sou um gás, uma obra-prima. Se tu quiser eu te empresto uma rima. Porque se fosse uma escada, cê teria mil suportes subi em cima. Essa é a sua vida, eu te atropelho igual carro. Quando cê vê o estrago que eu causo, cê começa a dar um trago no cigarro. Eu vi que o Johnny travou muito no primeiro round, acho que ele ficou nervoso. Por isso que hoje pra mim você é um iniciante. Como vai perder na segunda fase, esquece a sua revanche com o Kant. Não mano, na moral, deixa eu falar. Você tá falando demais, mas sabe que cê não vai bancar. Porque mano, deixa eu te dizer, hoje cê vai se fuder. Um bolso eu vou guardar, mas o outro bolso, o Kant, eu vou guardar pra você. Você falou que você não é oferenda, mas você sabe mano, então aprenda. Falou que você vai nadar, 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 nadar. Trombou com o megalodente e ele vai te mastigar. Já que você é só um peixinho. Acabou contigo mano, você tá ligado que Johnny é um só caminho. Me bateu em vários lugares no Brasil. Ai carai, coitado, com certeza esse daqui tá fumado. Eu te amassei, te amassei, te amassei, te amassei, quem te amassei foi eu. Não sei quem, não sei quem lá no Rio arrombado, você só me ganha quando for lá no Coliseu. Porque tem sua panela, tem sua família, tem todo mundo lá em brasa. Você paga a passagem de todo mundo e ainda convida os parentes da tua casa. Quando é no Rio, é verdade que eu sempre te amasse a sangue frio. E sabe por que eu pago a passagem do povo? O dinheiro que eu ganhei em cima de tu na batalha de trio. É isso, Léo. Você fica aí parado. Eu fiz oito versos também, vai ser chumbo trocado. Mano, qual parte você não entendeu que eu te amassei na sua casa? Não foi só no Coliseu. Não foi só no Coliseu, meu mano. Vai se fuder, o bagulho é esse aí que eu tenho pra te dizer. Você tá achando que é o Freddy Krueger com a batalha? Que batalha, pô. O prêmio da batalha era hambúrguer. Hambúrguer artesanal, por isso que o Johnny passa fome e passa mal. Tá falando na minha vez porque o rei do tanque na verdade só tem isso a oferecer. Essa aqui é improvisada. E o rei do Coliseu, pelo visto, não tem nada. Tá falando no set, ganhei lá. Caralho, jurado Netar Moreb. Jurado Netar Moreb. E você parece a tua pesquisa da Deep Web. Quem que tá desse lado? Se você perder de novo, vai desafiar o jurado? Não vou desafiar o jurado. Mas sim, irmão, nós esqueci que essa eu nunca vi. Meu mano, sabe, meia rimê rara, da Deep Web. Quem matou o Neo, vai lá e aparece minha cara. Mas eu sou sujeito homem. E vai aparecer a minha se eu matar o Johnny. Não pesquisa na Deep Web, você é comédia. A sua história é falsa, nós encontra em o Wikipédia. Você vai apanhar esse filme eu já vi. Várias vezes eu levantei, várias vezes eu caí. Pelo visto, hoje é a volta da volta do guri. Onde ele tombe o prato e se arrependeu de se tornar um MC. Agora você vai cair, eu vou te jogar no meio do povo. Eu não ligo mais pra nada, eu nunca vou ter a cara da Globo. E agora você toma, porque eu tô na busca do topo. E aí sumido, como é que tá? Você tá pronto pra sumir de novo? Tá ligado que eu vou te bater. Depois desse couro, o que você vai tomar? Não sei onde vai se esconder. É melhor você vir pra essa guerra. Porque o prato aqui não tem trégua. Você tomou free free, então grita bim bim. Vai correr igual papalega. Papalega, sua rima é Acme. Você saia no pinote. Falando que eu sou papalega só porque você copia o coiote. Você tá ligado, por isso vai ser boicote. Cada rima que eu faço sai no trago como se tivesse miré headshot. Você fala que eu sei gritar, que eu só sei apanhar. E você não sabia apanhar. Primeiro o jab vai cair. Quer entender que eu vim ir, eu sei bater. Mano, eu sei levantar. Sei fazer muito mais do que você. Você falar muita fita faz cara de mal e coloca pra frente e não tem o respeito. E eu vim com a munição certa pra testar pra ver se é de aço teu peito. Não digo que não, por isso que você toma um pau. Já que é ip, ip, bi, bi. Apanhou, isso é tudo, pessoal. Tabi vai chegando na descreza agora, na levada. A sua tatuagem eu acho que eu vou fazer um corte e deixar ela modificada. Vou jogar navalha no pescoço porque sabe que agora aqui você não manda nada. Olha como a vida muda. De maior campeão, virou o maior saco de pancada. Você não consegue, por isso Tabi chega. Prossegue, pra mim você é um nerd. Então para, olha pra sua cara. Drogado, eu acho que você faz propaganda para o Proerd. Aê, você não consegue, por isso mano. Tabi, que vai chegando na improvisação. Eu falei que você faz propaganda para o Proerd. Mas o rap é a savana e a batalha, eu sou leão. Só que desculpa meu mano, você não faz tão improvisado. Vai perder porque é um arrombado. Vou te matar por ordem dos índios mais pesados. Porque contra o Cut, você sabe, você fica offline. Você toma Shelby contra mim, você só toma as punchlines. Pode pôr meu mano, que de você é o Cut, mata eu não morro. Você é o Shelby, eu sou o John Wick. Não devia ter mexido com o meu cachorro. Agora eu vou pra placa com a sua vida. Na base, veio o cursinho pronto, eu abalei ele inteiro com só uma frase. É por isso que você já fica pra trás, porque você não é forte. Tô ligado parceiro, o que conta o Prado? Você tá de frente com a morte. Eu te espanco, com facilidade, porque eu não tenho suporte. Conheci o gatilho mais rápido do oeste, eu sou pente mais cheio da norte. Não tem como você passar, então toma. Eu não falei de uma das cobras, eu nem quero interpretar o que você fala. Você toma na cara, então a mão de obra, parceiro, você já acaba. Eu construí um apartamento na sua mente, o que você fala? Mata! O que é esse, o Rima? Rima tem. Se você quiser, mano, eu demonstro. Faço rap, vou além. Você sabe, meu irmão, que eu demonstro, faço rap. Você não tem. É por isso que você tá com encosto. E quando eu te amassei lá no coliseu, na aldeia e no mar de monstros, hein? Cara pra mim, você falou que tem zona de conforto, mas acho que é o contrário, não é assim. É você que tá no ponto morto. Acho que o Prado fala, se revela. Ele bota peito, aquele é a favela. Mas fora da aldeia, você não arruma nada, porque você não tem panela. E porque assim, você sempre usa o mesmo argumento de novo. Aí, Prado, eu vou te amassar. E quem vai interpretar é o povo. Você falou que abalou com uma frase. Pelo contrário, eu sou MC Nel. Hoje o Prado não tá de boné, mas pelo visto o Prado tá muito chapéu. É por isso, meu mano, que eu sou verdadeiro. Faço meu rap, você sabe, meu mano, que esse é o estilo brasileiro. Eu posso ter começado um e último, mas eu vou chegar em primeiro. Prepotência, não vai ter o terceiro. Feitiço virando contra o feiticeiro. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal, rumo aos 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal. Rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou, Rima. Eu sou o HD aqui.